Bom dia, turminha dos Coça-Coça! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Congelados também? Também estão congelados? Aí onde vocês moram, aí onde vocês moram tá quente. Como é que foi final de semana de vocês? Me contem, quero saber. Mandando bom dia aí. Mandar uns emojis de congelado, quem tá congelado. Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos a Um Socorro Me Ajuda. Pra quem tá chegando aqui, meu nome é Gabriela, sou veterinária. Trabalho desde 2018 com os Coça-Coça. E estou aqui pra ajudar vocês a viverem de boa com a coceira do seu cachorro. Vocês vão me falando aí se vocês são dessa turminha que não sabem mais o que fazer pra coceira do seu cachorro. que já estão desesperados e angustiados com a coceira do cachorro. Que já fizeram de tudo e nada do cachorro parar de se coçar. Que já gastaram muito dinheiro e o cachorro continua se coçando. Deixa eu ver quem mais. Quem já trocou tudo que podia? Produto de limpeza, da casa, ração, os produtos que lava as roupas. São vocês essas pessoas? Me contem aqui nos comentários se vocês estão se reconhecendo. Pra saber se eu tô conversando com as pessoas certas. ou se vocês já são os mais de boa. Você tem que me dizer quem é que são vocês. Eu já falei, eu sou a Gabi. Ah, a Josi disse sim, sou eu. Sou essa pessoa mesmo. É exatamente assim. Ó, então, né? Eu conheço vocês aí do outro lado. Mesmo que seja através de uma live. Eu tenho bastante experiência com cães com dermatite atópica, né? Então, eu conheço um pouco do histórico de vocês. E se vocês acham que vocês estão sozinhos nessa, vocês não estão. Aqui é o maior clube dos coça-coça do Brasil, né? Mas vocês não estão sozinhos. É muito cachorro que se coça mundo afora. Ó, desanimada com a coceira do meu cachorrinho. A minha preta tem dermatite atópica. Então, vocês estão no lugar certo mesmo. Então, deixa eu explicar pra vocês. Normalmente, eu gosto de fazer lives conversando com vocês. Pra que eu consiga ajudar, né? Avaliando o caso de vocês. Vendo o que a gente pode melhorar. Ver o que a gente pode fazer diferente. Ver o que pode estar acontecendo. Que não está dando certo esse tratamento que vocês estão fazendo. Pro cachorrinho de vocês parar de se coçar o mais rápido possível. E aí, essas lives, pra que eu consiga ajudar vocês dessa forma, né? Eu preciso saber todo o histórico. Todo o contexto. E aí, vocês têm que pedir pra participar. Abrir a câmera e bater um papo comigo. Porque eu preciso fazer mais perguntas pra vocês, né? Quando eu faço esse tipo de live. Esse tipo de live acaba sendo como se fosse uma consultoria mesmo, né? Então, eu preciso ter as informações anteriores desse cachorro. Eu preciso fazer perguntas pra vocês. Pra que eu consiga ajudar de uma forma mais assertiva, né? Então, eu gosto de fazer esse tipo de live. Socorro que se chama Socorro Me Ajuda. Mas, se vocês estiverem tímidos, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês nos comentários. E aí, a gente vai batendo um papo. Só tem que ser uma pergunta um pouco mais específica. Não adianta falar assim... Meu cachorro tá coçando o que eu faço, né? Só assim não adianta. Mandem dúvidas que vocês têm. Ah, esqueci. Que pra participar, aqui embaixo, onde vocês comentam na live, tem um botãozinho que parece uma câmera do lado. Bem do lado dos comentários. Se vocês clicarem ali, aparece o convite aqui pra mim. E eu aceito vocês e a gente fazer esse bate-papo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Não sei mais o que fazer com meus eus. Não para de se coçar. Dermatite atópica. Coceira no ouvido. Cheiro ruim. É. Coceira intensa. Otite de repetição. Lambeduras de patas. Tudo são sintomas clínicos de cachorros com dermatite atópica, né? Coceira, otite, lambeduras de patas são os principais. Mas também tem a barriguinha vermelha. Coceira que quando o cachorro toma corticoide ele fica bem. Coceira como sinal inicial. Sem lesões de pele. No início esse cachorrinho não tinha lesão na pele. Só uma coceira intensa. No início da coceira, normalmente, no início dos sintomas, né? No início, quando começa a ter feridinha, quando começa a ter lesão. No início, a parte de cima do cachorrinho, a parte dorsal, que a gente chama, né? A parte das costinhas dele não são afetadas. As feridinhas iniciam só na parte da barriguinha, das axilas, da parte interna da coxinha. Isso tudo são sintomas de cães com dermatite atópica. São características da doença. Seu cachorrinho apresenta a maioria, vão comentando aqui pra mim. Se o cachorrinho tem tudo o que eu falei, né? Se ele bate bem certinho a história. Ou se começou de um jeito diferente. Ou se é diferente. Se as características do cachorrinho de você são outras. Tem mais alguma? Daí, claro, né? Conforme vai piorando o quadro, vai tendo queda de pelo. Vai tendo ferida. Né? Vai ficando daí sim a pele feia também, né? Bem vermelha. Às vezes a pele fica grossa. Zeus, depois de três anos que está comigo, faz três meses que ele iniciou essa coceira. Os sintomas clínicos da dermatite atópica, eles são até os... O início, quer dizer. O início da dermatite atópica, ela é até os três aninhos de idade, normalmente. Os sintomas iniciam antes dos três aninhos. Não é comum a gente ver cachorrinho mais velho iniciar os sintomas com mais de três aninhos, né? Normalmente é antes. Hum... Eu precisei dar uma vacina. Então, tem que entender que não é uma vacina. É alguma medicação que tu aplicou no cachorro, né? Então, o que a gente precisa entender? Existem um milhão de medicamentos injetáveis. Um milhão de coisas que a gente pode aplicar de forma de injeção. Então, a gente precisa saber o que era aquela injeção, né? O que que tinha lá dentro? Será que era um corticoide? Será que era uma imunoterapia? Será que era uma imunomodulação? Então, não é porque ele fez uma injeção, não é porque foi aplicado de forma injetável que todas as coisas são a mesma coisa. Não é assim. Existe injeção pra dor de cabeça, existe injeção pra vitamina, existe injeção pra... Isso eu tô falando de humanos, né? Existe injeção pra dor de cabeça, existe injeção pra dor na coluna, existe injeção de vitamina. Então, cada injeção é uma diferente, né? Então, os cachorros é a mesma coisa. Cada coisa é uma coisa diferente. Então, não é só porque foi feito injetável. A gente precisa saber o que que tá sendo aplicado naquele cachorro, né? Tem um putibu e ele tem essa coceira. Fica todo cheio de bolinhas vermelhas. Quanto mais bolinhas, quanto mais feridinhas, quanto mais casquinhas, quanto mais crosta esse animal tiver na pele, mais ele vai se coçar. Mais ele vai se coçar. Aí, aqui, né? Daí eu venho tratando com pregenisona. Só que o que que acontece? A pregenisona, que é o corticoide, ela é apenas uma medicação que diminui a coceira. Ela não tá tratando a coceira. Ela não tá tratando o porquê essas feridas estão acontecendo. Por isso que corticoide só mascara o sintoma da dermatite atópica. Porque ele faz com que diminua a coceira. Ele diminui, o corticoide diminui a coceira. Mas ele não trata o que tá fazendo aumentar essa coceira. Então, a gente não pode usar corticoide de forma única também. A gente tem que tratar o que tá fazendo aumentar essa coceira. No caso dele, essas bolinhas vermelhas, provavelmente é uma infecção na pele. Provavelmente é uma infecção lá no folículo pupiloso, que a gente chama. Que é lá na raiz do pelo, por exemplo, né? Pra uma pessoa que não é, não precisa conhecer tecnicamente. Então, quanto mais dessas infecções que ele tiver na pele, mais ele vai coçar. E aí, a gente precisa tratar essas infecções que ele tem na pele pra diminuir a coceira do cachorro. Senão, a gente só vai tá tapando o sol com a peneira. A gente vai tá só... Mascarando. Tão conseguindo entender? Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Ou vocês tão... Tão achando que é um papo furado? Não tão conseguindo entender, sei lá. Vão me dizendo o que que tá passando aí pelo outro lado. Pra eu saber... Faz sentido, sim. Tô conseguindo entender. Tá. Beleza. Então, o que que acontece, né? Pra gente retirar o cachorro da crise... Deixa eu perguntar outra coisa antes. De zero a dez. Hoje. Qual é a nota de coceira que vocês dão pro cachorro de vocês? Hoje. De zero a dez. Que você me diz da imunoterapia. A imunoterapia, ela precisa ser feita a partir de teste alérgico, né? A imunoterapia é uma terapia de longo prazo. De um ano e meio a dois anos de tratamento. Que a gente vai dessensibilizar o cachorro a longo prazo. Isso quer dizer, então, que ela precisa ser feita a partir de um teste alérgico específico para aquele cachorro que fez aquele teste alérgico. E aí, a gente... Depois que a gente vai produzir a imunoterapia pra esse cachorro, a gente vai aplicar doses no cachorro de forma injetável ou sublingual. Pequenas doses do que ele tem alergia. Do que causa alergia nele. Pra sim, o organismo dele a longo prazo entender que ele não precisa se comportar de forma reativa àquele alérgico. Que aquele alérgico é normal. A imunoterapia faz o cachorro se acostumar, né? O organismo dele se acostumar com o que ele é alérgico pra ele não reagir de forma exagerada. Então, ela é uma terapia a longo prazo. A gente não vê o resultado dela na hora da imunoterapia. E ela tem algumas indicações, né? Como ela, por exemplo, é uma terapia de longo prazo, não seria interessante, de repente, a gente fazer num cachorrinho de 8, 10, 11 aninhos em cães que já são um pouco mais velhos, né? E quando a gente vai pensar quais os extratos que a gente vai usar nessa imunoterapia, é interessante que a gente não use muitos extratos diferentes. Porque mesmo que o cachorro tenha dado muitos alérgenos, é interessante a gente não misturar muitos extratos pra ela conseguir ser eficiente. Senão fica um pouquinho de cada e não resolve. Então, a gente escolher, às vezes, os principais, os dois, três principais, né? A gente não pode... Nem sempre a gente coloca todos os extratos na imunoterapia quando apresenta muito... Muito alérgenos positivo. Deixa eu ver as notas de coceiro. Ah, vocês viram tudo alta, né? 8, 7,5, 8, 9... Então, essas notas de coceira, sempre que a nota de coceira estiver acima de 5, o animalzinho de vocês, o cachorrinho de vocês, ele está na crise alérgica. Sempre que estiver acima de 5. Então, sempre que esse cachorrinho parar de brincar, comer, acordar pra se coçar, sempre que a gente precisa chamar a atenção do cachorrinho, sempre que ele já está com ferida, com crostinha, com casquinha, sempre que ele está lambendo muito as patinhas e a gente precisa chamar a atenção também. Isso são sintomas da crise alérgica. E aí, a gente vai ter que tratar essa crise alérgica. A gente vai ter que tratar a pele, o porquê essa coceira está aumentando e a gente vai, provavelmente, ter que usar corticoide também, porque essa coceira já está acentuada. E qual que é o grande segredo da dermatite atópica? O que a maioria de vocês não faz? A fase do construtor, que eu chamo. Que é prevenir essa pele, é prevenir que ela volte a aumentar a coceira, prevenir que os alérgenos consigam penetrar, prevenir que essas bactérias consigam se proliferar. É assim que a gente controla a dermatite atópica. Então, a dermatite atópica tem fases. Fases da crise alérgica, que é sempre que o cachorro está coçando mais, que eu chamo de fase da faxina, e fases que a coceira do cachorro já está melhor, que aí a gente precisa manter essa coceira estabilizada, que eu chamo de fase do construtor. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês me seguem há mais tempo? Vocês já viram eu falando do método Construcão? Onde eu explico certinho o que é fase da faxina, como identificar um shampoo da fase da faxina, como identificar um shampoo da fase do construtor. Vocês já viram eu falando sobre o método Construcão? Me contem aqui. Eu nunca ouvi, sou nova. Sejam bem-vindos. Então, o método Construcão é um método que eu tenho 100% online para tutores de cães alérgicos, porque ninguém melhor que o próprio tutor ter autonomia e conhecimento sobre a doença do cachorro, porque a dermatite atópica é uma doença que não tem cura. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo, uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, ela vai ter que estudar sobre a doença dela. Eu, por exemplo, tenho TDAH. Eu sou TDAH, sou neurodivergente. Eu tenho que estudar sobre o meu TDAH para ter uma qualidade de vida melhor. A pessoa que tem diabetes, que é uma doença crônica, precisa aprender sobre a diabetes dela para ela conseguir ter uma vida equilibrada. A pessoa que tem, sei lá, vamos falar outra doença crônica, fibromialgia. Ela precisa conhecer a vida dela, o que gera gatilho nela, como ela pode controlar para ela ter uma vida equilibrada. Então, é a mesma coisa para um tutor de um cachorro com dermatite atópica. Por que o tutor tem que ter esse conhecimento, essa autonomia? Alguém sabe me dizer por quê? Vocês são tudo novas, novatas. Sejam bem-vindas. Por que a responsabilidade do tutor aprender e conhecer a doença do cachorro, que não tem cura? Alguém sabe? Porque o cachorro não pode se tratar sozinho. O cachorro não tem como aprender sobre a própria doença. O cachorro é responsabilidade nossa. E ele não sabe estudar, ele não sabe se cuidar, ele não sabe racionalizar sobre a doença dele. Então, ninguém melhor que o próprio tutor ter essa autonomia e esse conhecimento, né? E é isso que eu proporciono para vocês com o método Construcão. E vou revelar uma surpresa para vocês. Segunda-feira que vem, dia 15, eu vou fazer uma oferta diferenciada do método Construcão. Ele vai estar diferente para vocês poderem fazer parte. E eu vou apresentar essa oferta numa reunião fechada do Zoom. É só para quem se inscrever. Quem quer se inscrever, quem quer participar dessa aula, já comenta aqui nos comentários, amigo, que vocês vão receber no inbox o link para participar do grupo. O grupo de WhatsApp, ele é silencioso, ele ninguém fala nada lá. Eu só vou passar as informações para vocês sobre essa aula. Então, se vocês querem participar, querem conhecer um pouco mais do método Construcão, se vocês já conhecem e querem conhecer essa oferta diferenciada, vai ser uma oferta que eu nunca fiz antes para vocês participarem do método Construcão. podem digitar aqui nos comentários, amigo, que vocês vão receber as instruções no inbox de vocês, tá? Lá no inbox, lá no... nos direct lá, né? Vocês vão receber as informações de vocês. Então, segunda-feira que vem, dia 15, às 19 horas, e vai ficar gravado por dois dias só. Hoje eu estou lançando em primeira mão para vocês, vocês que estão aqui na live, em primeira mão, da oferta que vai ter e essa semana eu vou trabalhar bastante em cima dessa oferta aqui nas minhas lives, nos meus stories e no meu feed e no meu e-mail. Então, fiquem ligados que vai vir coisa nova aí para vocês poderem aproveitar a oferta do dia do amigo do método Construcão. Tá bom, galera? Então, amanhã, 11h30, vai ter live do Socorro Me Ajuda de Novo e eu espero vocês, tá bom? Beijo!